Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Então aperta o cinto e vamos juntos nessa jornada. Resumo Gênesis, capítulo 041, terça, 16 de março. Terá é aconselhado por Kisari. Abrão encontra Saraides já saber de tudo. Ele apoia e observa, apaixonado. O Guedi põe em prática o plano mortal contra Kisari. Dinim sim encontra Shakia no palácio e a questiona. Naor surpreende Nadia a mostrar interesse por Sarai. Terá diz que precisa conversar com Sarai. Sarai se emociona diante da revelação de Terá. Nadia manda Naor se afastar de Sarai. Shakia seduz o príncipe. Sarai se desentende com Terá. Kisari cai na armadilha de Oguedi e Morabi. Shakia pega de surpresa com o questionamento de Chetissa. Resumo Gênesis, capítulo 042, 4ª, 17 de março. Sarai dispensa o convite de Naor. Charur diz que precisa dar uma lição em Terá. Nadia lamenta a morte de Kisari. Ibisim, influenciado por Oguedi, ordena uma revista em todos do palácio. Adalia convence Sarai a aceitar o convite de Naor. Dinim sim flagra Oguedi enviando uma mensagem. Naor convida Abraão para um jantar em sua casa. Sumabun recebe a mensagem de Oguedi. Naor recebe os convidados de seu jantar. Terá se surpreende ao ver Sarai. Guri que encontra o veneno usado na morte de Kisari. Naor faz um pedido a Sarai que surpreende a todos. Geribali é acusado pela morte de Kisari. Chetissa vê Shakia falando com Oguedi. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo. E não esquece de se inscrever no canal. Tchau. E não esquece de se inscrever no canal.